Juros de mora sobre cheque não apresentado à instituição financeira incidem a partir do primeiro ato para satisfação do crédito, decide a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado entendeu que no caso de cheque prescrito não apresentado ao banco para pagamento, os juros de mora devem incidir a partir do primeiro ato do beneficiário tendente à satisfação do crédito, o que pode se dar por protesto, notificação extrajudicial ou pela citação. A decisão teve origem em ação monitória para a cobrança de cheque emitido em 1993, cujo valor, atualizado pela taxa referencial até outubro de 2007, correspondia a mais de 5 milhões de reais. O Tribunal de Segunda Instância determinou que os juros incidissem a partir do vencimento constante no cheque, mas o réu alegou no STJ que os juros devem incidir a partir do momento em que o devedor é constituído em mora, que seria a citação na ação monitória. O relator do Recurso Especial, ministro Marco Buzzi, apontou que o STJ tem tese de repetitivos, fixada no sentido de que seja qual for a ação utilizada pelo portador para a cobrança de cheque, os juros de mora incidem a partir da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou à Câmara de Compensação. O ministro observou que o cheque não foi apresentado ao banco e que a apresentação não é indispensável para a cobrança, mas se ela ocorre, os juros têm incidência a partir desta data, conforme a lei. O relator, acompanhado pelos demais ministros, concluiu no voto que a melhor interpretação a ser dada quando o cheque não for apresentado à instituição financeira sacada para a respectiva compensação é aquela que reconhece o termo inicial dos juros de mora a partir do primeiro ato do credor no sentido de satisfazer o seu crédito.